Gente, e aumentou em Três Lagoas o número de pessoas flagradas dirigindo sem carteira nacional de habilitação. É uma infração gravíssima e com multa pesada, viu? Além de colocar a vida de motoristas, ciclistas e pedestres em riscos. A reportagem é do Sidney Cardoso. Vários fatores podem contribuir para que aconteça acidentes no trânsito, desrespeitar a sinalização, ultrapassar o limite de velocidade e até mesmo desconhecer as regras e a legislação de trânsito. Como é o caso de motoristas que dirigem sem ter a carteira nacional de habilitação, a CNH. Aqui em Três Lagoas, o número de pessoas flagradas dirigindo sem a carteira de habilitação aumentou. Mas em alguns casos, quem comete esse tipo de imprudência só é descoberto depois que acontece um acidente. Como explica o tenente da Polícia Militar, Lauro Santana. Isso, hoje tem aumentado corriqueiramente quando a gente está fazendo a fiscalização de trânsito, identificar motoristas que estão fazendo, que estão conduzindo veículos sem possíveis habilitações. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, em 2023 foram flagrados 972 pessoas dirigindo sem habilitação no trânsito em Três Lagoas. Um aumento de 66,7% em relação ao ano passado, que registrou 583 flagrantes. Dirigir sem habilitação é contra a lei. Está no Código de Trânsito, artigo 162, infração gravíssima. E a multa é de R$ 880,00, como detalha o tenente Lauro Santana. Se a pessoa não possui CNH, hoje ele vai receber uma multa no veículo dele de R$ 880,00, isso já é pronto. Mas se o veículo não estiver no nome dele, o proprietário do veículo também receberá uma multa no valor de R$ 880,00. Então é uma multa em conjunto. Se tiver o veículo no nome do condutor, é só a multa de R$ 880,00. E a segunda penalidade, se esse condutor for candidato a ser habilitado, que a candidatura dele tem o período para fazer a habilitação é 12 meses. Se ele for flagrado dirigindo fora das regularidades, ele vai ser suspenso, esse período dele de fazer o curso de seis meses. Então ele poderá perder seu curso de fazer a habilitação. Em alguns casos, o prejuízo é apenas financeiro, mas em outros, os acidentes deixam vítimas trágicas. Por isso é importante pensar antes de entregar um veículo nas mãos de quem não tem habilitação.